Nós estamos aqui na Avenida Olinda, no Jardim Novo Mundo, onde aconteceu nessa casa que nós mostramos agora há pouco. Atualizando a informação, esse homem teria matado esse cachorro, um cachorro de porte pequeno, e teria também agredido outro cachorro que não se feriu. O outro cachorro acabou correndo pra dentro de casa, mas quem traz informações mais detalhadas aqui ao vivo no Cidade Alerta é o capitão Gustavo Arantes, que já tá aqui ao meu lado. Capitão, uma situação de um policial de folga que passava aqui pelo local, tentou aí, né, intervir nessa situação e acabou também sendo agredido. Boa noite e parabéns pela promoção, meu irmão. Boa noite, Fred. Obrigado. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos. Essa situação aqui foi quase muito trágica, porque a tragédia com o animal que já aconteceu, teve um cachorro morto, o outro cachorro ficou ferido. As imagens que a gente forneceu aí, o cachorro tinha muito sangue. O proprietário desses cachorros estavam agredindo ali em cima da sacada e populares viram a situação, ficaram indignados e chamaram esse policial, que é um coronel da polícia já aposentado, ele é um veterano de polícia, pra poder ajudar a acabar com aqueles maus tratos, com aquela agressão. Esse policial veio até aqui no local, chamou o proprietário dos animais pra ele parar com essas agressões e o que ele fez foi descer da sua casa com um pedaço de madeira e agrediu o policial, que por sinal estava armado, não usou sua arma porque achou que não deveria, mesmo sendo agredido. A gente chamou a nossa equipe, nós estávamos aqui na proximidade, a gente chegou, fez a abordagem, verificou toda a situação, populares haviam filmado esse indivíduo agredindo o animal, a gente fez a prisão, deu voz de prisão, conduziu pra central de flagrantes, ele vai responder por dois crimes, o crime de maltratos a animais, que hoje, com a nova lei, vai de dois a cinco anos, então não dá nem direito à fiança, ele vai ter que passar amanhã pela audiência de custódia e também vai responder pelo crime de lesão corporal a agente de segurança pública. Capitão, nesse caso, esse rapaz, ele inclusive já tem uma passagem pela polícia por porte de arma de fogo. Sim, ele tem uma passagem por porte de arma de fogo e outras passagens, quando era menor de idade, com envolvimento em roubos. Capitão, só pra a gente deixar bem claro aqui pra população que nós estamos aqui na frente, Silvio, a viatura tá aqui na frente, mas o corpinho ali do cachorrinho tá ali atrás, esse corpo tem que ser preservado, inclusive as viaturas estavam aqui aguardando a perícia. Hoje a situação mudou muito, né? Pra quem comete esse tipo de crime, não é só pegar o cachorrinho e jogar fora, a situação mudou. Sim, com a nova lei, deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo que faria apenas um TCO pra ser um flagrante. E sendo flagrante, também tem que fazer uma perícia, já foi feita a solicitação dos peritos, vai ser feita uma perícia de local de crime e vai ser analisado tanto esse cachorro que morreu quanto o cachorro que foi lesionado. Silvia, nós continuamos aqui no local pra falar pra você, telespectador, os vizinhos aqui nos contaram que esse rapaz que foi preso, ele já é, inclusive, conhecido aqui na região justamente por agredir esses cães. Aqui na casa a gente percebeu, o Maicon vai mostrar, o cão que também foi agredido, Silvia, é aquele branco lá, o branco é uma mistura de pitbull aí com vira-lata, mas esse cão, segundo informações, teria sido o cachorro que matou o outro cachorrinho menor. E quando os policiais chegaram, né, quando o pessoal filmou, esse cachorro lá que tá ali, o Maicon tá mostrando agora, ele também estava sendo agredido, justamente por esse dono. Mas a informação dos vizinhos é que esse homem, ele é bastante agressivo e já teria aí, outras vezes, também maltratado esses animais. Agora, é uma situação que a gente deixa bem claro aqui pro telespectador, muito importante a participação dos vizinhos na hora de denunciar, né, isso, capitão, de chamar a polícia, de acionar as forças de segurança, justamente pra evitar acontecer o que a gente tá vendo aqui. Claro que nós não vamos mostrar a imagem, mas ali atrás, tá o cachorrinho, o Silvio, todo ensanguentado, já sem vida, justamente esperando essa perícia. Mas volto a dizer, é importante a participação da população, né, capitão? Sim, a gente ratifica. Por várias vezes eu já estive aqui, e a gente sempre conclama a sociedade a apoiar, porque é uma responsabilidade do cidadão também a segurança pública. Então, todos os crimes que acontecerem, informe a polícia militar, ligue no 190, ligue no número da viatura, ou ligue no policial, o telefone particular de um policial conhecido seu, e denuncie. Toda denúncia, a polícia militar vai averiguar. E tendo situação de flagrante, vai ser feita prisão, ou dadas as medidas necessárias para o local. Olha, Silvio, nesse momento, a gente, inclusive, presencia aqui, ó, o pessoal da Polícia Científica de Goiás, chegando aqui no local, como o capitão deixou bem claro agora há pouco. Eles vêm mesmo no local, né, o corpinho ali do cachorrinho tá ali, eles vêm pra fazer essa perícia. Então, por que que nós estamos mostrando? Pra que a população, pra que o telespectador entenda que a coisa agora mudou, né, a coisa mudou, eles estão chegando aqui pra fazer essa perícia. O local de crime, ele foi preservado, os policiais permaneceram aqui o tempo todo, o corpinho do cachorro que tinha sido jogado no lixo, ele foi recuperado, isso não pode acontecer quando tem um crime como esse. O primeiro papel é justamente preservar pra que essas investigações, essa perícia, ocorra da melhor maneira possível, né, capitão? Exato. Agora, o crime de maus tratos a animais, quando se refere a cães e gatos, não é apenas um termo circunstanciado de ocorrência. É lavrado um auto de prisão em flagrante. E isso pode acarretar de dois a cinco anos de prisão para o agressor. Então, é importante o cidadão saber disso, não apenas pra não agredir o animal, mas também orientar familiares, orientar pessoas que têm essa prática, que agora esse tipo de crime é uma situação bem mais grave. A gente pode ver pela questão da perícia, pela questão da quantidade de tempo que essa pessoa pode ficar presa. Então, é importante salientar que esse crime de maus tratos a animais em se tratando a cão e gato, é um crime hoje com pena muito alta. A gente agradece a participação do capitão, vou mostrar ali, já encerrando a minha participação aqui, Silvia, mostrando nesse momento a perícia chegando ali, conversando com vizinhos, pra que esse trabalho seja feito. Silvia? Obrigada, Fred. Agradeço demais aos policiais militares. Que judiação, né, gente? Tem gente que não serve pra ter bicho também, né? Agradeço demais.